O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que a Petrobras pode colaborar na exploração de reservas de petróleo no Suriname. O presidente chegou durante a manhã a Paramaribo, capital do país vizinho, para uma visita oficial. Cumprimento e agradeço o que conversamos há pouco na possível prioridade para que o país, através da Petrobras, venha aqui colaborar na prospecção de petróleo e gás. Estou convencido de que a cooperação futura em vários campos, como comércio, investimento e energia, incluindo petróleo e gás, segurança e defesa, bem como imigração e assuntos consulares, levará a recursos concretos e a um benefício mútuo. Bolsonaro foi ao Suriname para tratar de acordos bilaterais em áreas como energia, infraestrutura, segurança e defesa com o governo local. E aí A